Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está buscando transformar seu espaço exterior em um oásis de tranquilidade e beleza, chegue ao lugar certo. Nesse vídeo vamos explorar ideias criativas e inspiradoras para decorar pergolados, criando ambientes aconchegantes e encantadores. Então, pegue papel e caneta e vamos começar a planejar a decoração de seus sonhos. Um pergolado é uma estrutura versátil que pode se tornar destaque do seu espaço ao ar livre. Seja em jardim, terraço ou fátil, os pergolados oferecem uma base perfeita para a criação de ambientes agradáveis e atraentes. O primeiro passo para a decoração de um pergolado é escolher o mobiliário certo. O kit por peças confortáveis e resistentes às condições climáticas. Poltronas, sofás com almofadas macias são ótimas opções para criar um espaço acolhedor para relaxar e receber os amigos. A iluminação também é fundamental para criar uma atmosfera mágica em seu pergolado. Pendurar luzes de corda ou instalar luminárias com lâmpadas de filamento podem adicionar um toque romântico e aconchegante em seu ambiente, perfeito para noites estreladas em momentos especiais com a família. E por que não trazer um pouco de natureza para ser pergolado? Uma opção encantadora é cobrir a estrutura com trepadeiras e plantas pendentes. Além de proporcionar sombra e frescor, essa cobertura verde adiciona um toque exuberante à sua decoração. E para criar um ambiente mais íntimo e elegante, adicione cortinhas, leves ao redor do seu pergolado. Elas não só ajudam a bloquear o sol excessivo, mas também acrescentam a sensação de privacidade e mistério ao seu espaço. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Elementos simples podem transformar o ambiente e criar um espaço verdadeiramente único. Lembre-se de que o pergolado é o seu espaço pessoal para expressar a sua atividade. Sinta-se à vontade para personalizar de a tua coração de acordo com o estilo e personalidade. Desde o rústico ao moderno e do bobo ao minimalista, as opções são infinitas. E aí, gostou dessas sugestões? Espero que você tenha se inspirado para criar um espaço exterior verdadeiramente especial. Onde você possa relaxar e desfrutar da natureza com um pouco de criatividade e dedicação. Você pode transformar o seu pergolado em um refúgio encantador. Então, espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau! E aí, gostou do vídeo.